Gente, olha só que fofura, imagina você na sua casa neste inverno com esse tapete de pele aconchegante que tá na promoção, não tá menino? Tá na promoção, Caetano, dá um preço bom aí. Fala aí. De pele 100% natural, 1,5 por 2, 4 parcelinhas de R$ 67,90. 4 de R$ 67,90, mas se segura que a Rede Marchê esta semana tá fazendo uma grande queima de estoque, isso? Queima de estoque na linha de carpetes de madeira, pisos laminados e carpetes também. Então vamos conferir, né? Preços excepcionais. A gente vai mostrar pra você nesta gravação, gente. Então você, o que quer? Primeiro vamos falar aqui do Monza, né? Um carpete bandeirante que você encontra 10 milímetros, como é que tá? Ele tem spot guard, tem uma variação muito grande de cores. Nós estamos fazendo um preço excepcional a R$ 17,90 um metro quadrado colocado em 4 vezes, sem acréscimo. 4 vezes. Olha, e não é ponta de estoque, não é material com defeito, é material de primeira. É uma garantia de 5 anos, inclusive, né? Se você quiser mil metros dele, eu tenho em cada cor, não tem problema. Beleza. Agora vamos mostrar essa grande queima de estoque em carpetes de madeira e piso laminado. Gente, quero mostrar esse piso laminado que a gente tá pisando. Esse tem alta resistência pra você que tem comércio, tudo pra colocar na sua casa. Você pode andar, sapatear, que olha, alta resistência mesmo. E esse tá saindo quanto? São nove endereços. Caso você não queira, você liga e nós mandamos um orçamentista pra você. Também, gente. Agora vamos falar o preço desse alto tráfego aqui. R$ 34,90 colocado em 4 vezes sem acréscimo. Gente, a grande queima de estoque essa semana, R$ 34,90. Agora não gostou desse, tem outro, gente. Agora tem o Trevo. Vamos mostrar o Trevo. Vamos vir pra cá, pro câmera chegar pertinho. Olha, o Trevo, preço imbatível, R$ 24,90 colocado sem acréscimo. Cobrimos qualquer oferta e damos uma vantagem. Quatro vezes sem juros. Peço representante até o local. São nove lojas. Você tem Zona Leste, Sul, Norte, Oeste, Itaim, Osasco, Alfaville, Campinas. E vai ligar pra onde? Pra saber uma Rede Marché pertinho. 6942-0011, Rede Marché.